Música Oi, eu sou a Caroline, eu faço jornalismo aqui na Universidade Positivo, estou no segundo ano e o que eu mais gostei de fazer durante esses dois anos foi participar do Hackathon, que foi uma competição para criar aplicativo com uma universidade da França e foi muito legal. Oi gente, eu sou Brian, aluna do terceiro ano de jornalismo aqui da UP e eu fui vencedor do Expo Consul, o maior prêmio de jornalismo do sul do Brasil. E agora eu vou disputar a final aqui na UP, no Expo Consul Nacional. Oi, meu nome é Ana Tereza, sou do segundo ano de jornalismo e uma das coisas que a universidade me proporcionou desde o primeiro ano foi a pesquisa de iniciação científica.